Fala aí galera, beleza? Estamos aqui hoje, dia 22 de maio de 2021, com meu amigo, grande amigo aquarista, Daniel Segala, de São Paulo. Esse cara é bom, esse cara é o cara que tem uns Guppes maravilhosos e eu convidei ele hoje para estar batendo um grande papo conosco aqui, nesse vídeo do Clube do Guppi, beleza galera? Se você não é inscrito, se inscreve no Clube do Guppi. É bom? Amara que vocês curtam esse bate-papo, vai ser muito legal. E aí fala aí meu amigo Daniel Segala. Tudo bom, Dias? Beleza? Então hoje, hoje a noite é tua, hein cara? Hoje a noite é tua nesse bate-papo, eu quero saber tudo sobre a tua criação de Guppi. Eu quero saber tanto de Guppi quanto de outros peixes também, você falou que tem bandeira e disco, né? Então eu quero saber tudo. Quero saber como que você começou o lado comercial, como é que rolou, como é que são as suas instalações, como é que era o seu método, o seu manejo, a alimentação, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, cara, tudo aconteceu muito rápido na realidade, meu Dias. Aqui em São Paulo, a gente estava até, comentei contigo anteriormente, né? Por conta aí da pandemia, tá? A minha atividade principal é cozinha industrial, sempre foi voltada à área administrativa, né? E sempre tive a parte de aquarismo como um hobby, né? Só que como todo aquarista, eu acredito, posso te afirmar e com 99% de chance de acertar, que nenhum aquarista consegue ficar em um aquário só, né? Ele compra o primeiro e, em pouco tempo, ele já está com uma infinidade de aquários e alguns até sem as esposas, né? No final. O efeito colateral, né? O efeito colateral do remédio. Pois é, não, aquarismo, cara, é um vício, né? Acaba virando um vício, mas é um vício do bem, né? Um vício legal. Pra quem gosta, eu gosto muito, né? De peixes, gosto especialmente, como a gente já tinha conversado também, muito de gupe, né? Mas a gente, eu tenho um sócio, na realidade, que tem, ele é criador, tem tanques e criação de peixes ornamentais, tá? E aí, a gente foi começando, começou com uma amizade e acabou indo pro lado profissional, entendeu? E aí, meio que sem querer, acabei conhecendo o clube do Gupe, né? Porque gupeiro e beteiro, eu vou falar pra você, hein? Todo mundo conhece todo mundo, né, cara? É, o negócio toma uma proporção... Eu tô muito, né, no início, perto dos cobras que tem aí, né? De, aqui em São Paulo, Abdala, né, Marco Terron, cara, aqui tem uma infinidade de criadores excelentes, o Topa, que é um excelente criador, então, você acaba tendo, né? Você acaba conhecendo as pessoas e fazendo, realmente fazendo uma amizade, né? Mais até com o relacionamento comercial, que acaba... Que foi o que acabou acontecendo até com a gente, né, também, né? É, sem querer, você viu um peixe que eu postei lá, né? É, da minha imagem, que foi o Balãozinho, né? Verdade, é, verdade. E aí você... E aí acabou surgindo essa amizade, né? É, é. Marques, como eu havia falado pra ti, cara, assim, o pessoal do Rio, é... Muita... Eu ouvi muita gente falar de bairrismo, cara, eu não vejo bairrismo nenhum, é pelo contrário. Eu fui muito bem acolhido, tá? Por todos vocês aí do Clube do Rube, Josivan, Márcio, Daniel, você... Cara, pessoal, muito, muito gente boa, entendeu? Obrigado, obrigado. E, cara, agora eu deixo nas suas mãos aí, o que você quer saber? Na realidade, eu tô no meu escritório, que é uma pequena parte do que eu faço, tá? Tô na... Tem um escritório home office aqui em casa, tá? E que acabou se tornando a minha estufa de book. Legal, show! Então, hoje passei o dia fazendo TPA, porque tá um frio do cão aqui em São Paulo. Chovendo e só com aquecedor aqui, cara. Só mandando aquecedor e o pessoal usa... Ao invés de eu colocar, porque, cara, eu tenho uma bateria só, tá? Mas eu não gosto de trabalhar com bateria. Por motivos óbvios, né? Pegou doença em um, pega em todos, então... Verdade, verdade. Às vezes, a facilidade acaba não sendo... Acaba sendo... Verdade. A perda total, né? Verdade. Então, eu trabalho com aquário, né? Trabalho por unidade e tal. E o que que acontece? Você imagina você colocar um termostato em cada aquário, que é o grande problema hoje no inverno, agora que a gente tá pra entrar, né, cara? É o terror dos grupeiros, né, cara? Verdade, a charatura. Não, e você vê nos grupos, o pessoal realmente perde, né, cara? Perde, tem uma... Por mais que você faça a glutinação, né? Que ainda é uma coisa... Nem tem estudo, mas... Que muitas vezes funciona. Eu já cheguei a fazer uma vez. Funcionou. A glutinação? Como é que é isso? Cara, você coloca tudo junto e seja o que Deus quiser, entendeu? Tipo, um monte de... Um cardume numerosíssimo. Exato. É, e num balde, cara. Aí deixa Deus dará. Os fortes vão sobreviverem, entendeu? Entendi, entendi. Eles ali vão se esquentar, entendeu? Entendi. Mas como é que seria? Seria igual a abelha, aquela trementinha que a abelha dá lá na colmeca e... É, cara. E o calor, é isso? O movimento mesmo vai criando calor, é isso? O movimento vai criando calor. É. E o que sobreviver vai sobreviver, entendeu? É, é. Hoje, o que eu faço, cara? Hoje, na realidade, ao invés de estar pegando um termostato para cada... Isso até é uma dica. Acho que, para mim, funcionou muito. Eu acho que, claro, você vai ter um aumento de conta de energia que já está, cara. Vai. Vai. Bem menos do que você ter um termostato para cada aquário. É, sim. Claro. Então, você pega, né? Que é o que eu fiz aqui. Eu botei toda a minha parte de criação de looping e beta no meu escritório. Exato. Eu passei esse final de semana praticamente contando estante aqui, refazendo tudo o layout. E botei uma tecedora, cara, aqui. Ótimo. Botei a temperatura ambiente em 24 graus, entendeu? Maravilha. Aí virou uma estufa mesmo, de fato, né? Aí deu, assim... Vamos dizer que deu realmente honra ao nome estufa. Nada mais do que é isso mesmo, né? É um ambiente onde você consegue manter uma temperatura ambiente permanente. Então, a estufa, o nome de estufa vem disso mesmo, de você ter esse ambiente, né? Eu tinha até um amigo meu que ele teve... Ele tinha uma estufa aqui também na minha cidade. Será que a estufa dele, como é no Rio de Janeiro, que a predominância mais é calor mesmo? Não é frio, igual no São Paulo, né? O frio, quando dá, não é um frio de muito tempo, né? E quando dá também, não é aquele frio que baixa de 15 graus. Não é, né? Aqui o frio, o máximo que vai bater é 19 graus só. Por isso que a gente tem pouca perda, né? Até o criador que cria do lado externo, cria em taxa d'água, como eu, cria do lado externo também. Eu tenho minha bateria de aquários, mas eu crio também do lado externo. Não acontece. A gente não tem muita perda mesmo, por isso não tem. A perda aqui é mais por verminose, por doenças mais... Você comentou comigo a água do rio que está... Isso aí, entendeu? Isso aí, por essa questão da TPA agora, que está tendo uma crise aqui na doutora, que eles estão com uma alga chamada geosmina na água do Guandu, que é o rio que fornece a água para cá. Então, o que acontece? A geosmina é uma alga, né? Ela fede, fede, dá uma postura na água. E ela é, tipo assim, devido à matéria orgânica, porque os rios aqui do Rio de Janeiro, eles, na sua maior parte, estão muito contaminados. Muito contaminados mesmo, entendeu? Muito contaminados por dejetos, por dejetos jogados por, sabe? Jogados na baía da Guanabara, e aí vai fazendo aquela junção no encontro do rio com o mar, né? E aí o rio está sendo muito... Os rios daqui, os mananciais daqui estão sendo muito prejudicados por conta disso, né? Então, a gente teve esse problema, já está se arrastando por dois anos. Esse ano, parece que teve aquarista perdendo mais peixe ainda nas TPAs, né? Por causa desse problema. E a gente está tendo que usar bastante prime, tendo que usar vários tipos de condicionadores. Eu, por exemplo, utilizo prime e eu utilizo também a água filtrada, né? Eu tiro da água do filtro, daquele filtro mesmo que tem aquela camada. Então, a água ali, eu tenho uma certeza que, pelo menos, o metal pesado, partículas mais nocivas, ficaram ali no filtro, entendeu? E ali eu já deixo uns sete dias descansando lá para poder fazer as TPAs. Para ser sincero, já tem uns seis meses que eu não faço TPA frequente. Eu dozo na alimentação para eles comerem ali em menos de cinco minutos, entendeu? E vou reforçando ao longo do dia aquelas quantidades que eles precisam, né? Eu vou para ele ter a digestão muito rápida, então poucas quantidades várias vezes ao dia e está funcionando, cara. A água das minhas caixas tem uma estabilidade ótima, bem cristalina, não tem cheiro. Você pega a água, não tem aquele odor de... Porque a amônia, ela dá para sentir, né? A água que não está, né? Dá para sentir o cheiro da amônia, quando a água está muito degradada, quando há alto o teor de amônia, né? Entendeu? Então, aqui é o que eu estou fazendo isso, cara. Estou tentando fazer o menos possível de TPA. Por causa dessa questão, entendeu? E está funcionando, está funcionando. Você sabe que com todo o pessoal do Rio aí que eu tenho conversado, né? Os criadores e tal, todos têm falado a mesma coisa, cara. E alguns aquários, por exemplo, algumas linhagens minhas, eu também faço isso aqui. Não pela água em si. Também tem metal pesado. Apesar que a água, o Rio aí é uma água relativamente boa. Ela vem com bastante cloro. A gente já havia até conversado. Mas, para partes de metais pesados, não é tanto. Tá bom, né? Mas tem algumas linhagens que eu já... Isso você vai adquirindo com o tempo, né? Algumas linhagens, elas, inclusive, se dão melhor se você não... Se você fizer uma... Na realidade, é uma reposição de água. Eu nem TPA. Eu nem falo TPA, porque, cara... Eu reponho a água realmente. Eu coloco o lá. Ele tem a recantação normal, né? Eu faço o fundo um pouquinho. E reponho a água, que é o que... Algumas linhagens, cara, sobrevivem até pior. Tá? Você fala assim, ah, poxa, água verde. Água verde. Para algumas linhas, você sabe que é... Né? É, sim. Então, você acaba fazendo uma troca de filtro. Vai ter criador que vai me matar ouvindo isso, cara. Porque você fala assim, não faça TPA. Não estou falando para não fazer TPA. As linhagens são... Eu tenho menos perda fazendo isso. É verdade, é verdade. Entendido. E tem o lado... Eu acredito muito... Isso eu ouvi de um cara que conhece muito... Sobre aquarismo, tá? Aqui de Jundiaí, inclusive, que ele já deu muita palestra para fora. Que, inclusive, é um comerciante aqui de Jundiaí, tá? Esse... O que ele me falou, e eu acredito nisso, um dos animais mais resistentes que tem é o peixe, cara. Que se adaptam a qualquer tipo de situação. Você vê que tem peixe que vive em esgoto, cara. Ele está adaptado àquela situação. Ele se adapta muito mais rápido que outros animais. Se fizer isso num canil, por exemplo, a grande maioria dos cachorros vão morrer de alguma doença. E o peixe não, cara. O peixe se adapta à situação de se adaptar ao frio, se adaptar ao calor excessivo. O que o peixe realmente não aguenta é a variação, né? Porque esse é um problema nosso aqui de São Paulo. É o que você falou. Aí no rio, você não tem uma grande variação. Aqui em São Paulo, cara, aqui em São Paulo, você está a 30 graus na hora do almoço e 10 graus na noite. É muito grande, né? A gente não aguenta. É muito grande. Você imagina um peixe. É verdade. Tem um animal que precisa ao térmico, né? Então, ele depende da... É igual o réptil também, né? Ele é preciso ao térmico. Ele precisa da constância de temperatura ali para poder as funções dele funcionarem mais ou menos, né? Entendeu? Não é igual a gente, né? A gente já tem um calor próprio, né? A gente já é homotérmico. O mamífero e a ave já têm um calor próprio do corpo. Ele consegue gerar calor até tremendo. A gente consegue gerar calor, né? Agora, o réptil e o peixe e o anfíbio, eles não conseguem. Então, eles precisam de uma temperatura certa. Exatamente. Então, nesse ponto aí, eu acredito assim... O gupe, na minha opinião, ele é um peixe muito adaptável. Igual você falou, ele é muito adaptável, né? Assim, até teve aquele fato que eu coloquei no canal do Vitor Lenz, né? Ele falava da fêmea que sobreviveu a congelamento, né? Tinha uns 500 gupe dentro de uma caixa d'água e teve um fio que congelou a superfície da água. E só uma fêmea sobreviveu e os descendentes dessa fêmea, todos eles tinham uma certa resistência muito maior ao frio. Então, também mostra que isso também é uma capacidade genética também, né? Do animal de si. Vamos dizer que seria uma piseu de evolução? Não sei. Mas talvez seja esse o nome. Uma evolução. Seria uma adaptação evolutiva, entendeu? de um ser a uma situação externa, né? Seria isso, né? Exato. É, e assim, né? Cara, ali eu te falo uma coisa. O Vitor é um cara, assim, conhece profundamente o que ele está falando, né? Ele é um estudioso, né? Ele trabalha com aquele método de seleção, né? Que ele falou que ele seleciona as fêmeas maiores, né? Os machos, né? Aliás, os machos maiores e bota lá. Pra ver quem se salva, né? Na realidade, né? Depois. E aí os mais fortes. E eu acho que tá certo, cara. Porque hoje o grande problema é você vender pra gente que, por exemplo, comercializa, né? Alguma coisa de grupo e tal. Cara, a pior coisa que tem, eu tenho todo o cuidado e isso... Tô dando minha cara aqui pra falar pra... Com certeza as pessoas vão ver. Mas você tem que vender um peixe saudável, cara. Você não pode vender. E tem muita gente que não faz isso, né? Eu mesmo já peguei vários, já comprei, sabe? De pessoas no início, principalmente. Que não, sabe? Vendiam uma coisa e entregavam outra. Na realidade. E você faz uma venda, né? Na realidade, você fez uma venda e não vai vender nunca mais, né? Verdade, verdade. Verdade, verdade. Verdade. E outra, né? Como a gente falou no início aqui, é um grupo, né? Apesar de o Brasil ser um país territorialmente grande, né? E com mais de 200 milhões de habitantes, você sabia? Isso é uma coisa que eu mesmo não sabia. Você sabia que o aquarista, né? O aquarismo, ele só perde pra uma outra categoria que você vai... Que é o colecionador de selos, cara. O aquarista, ele vem em segundo no Brasil, cara. Legal, maneiro. Não sabia dessa forma. Eu não sabia, né? Que tem muitos adeptos, cara. Primeiro, o colecionador de selos. Segundo, é aquarista, cara. Maneiro. Então, é um universo gigante, cara. Só que, ao mesmo tempo, todos se conhecem. Então, se você fizer algum tipo de sacanagem ou de... Ou vender um peixe, sabe, que não está tão insolubrável, Tudo que você... Todo trabalho que você fez acaba caindo por trás. Verdade, verdade. E, assim, na minha experiência, eu também tive experiências dessas, Mas eu não tinha uma... Algo pra me espelhar. Tipo assim, alguém que tivesse a mesma experiência. Mas eu, anteriormente, há anos atrás, eu tive essa experiência também, De criar peixe. E perceber que alguns indivíduos, eles se destacavam por maior resistência. De repente, sim. Teve um problema de barriga seca num aquário. Aí, pode dizer, morreu 80% dos peixes, mas alguns ali não sentiram nada, cara. Não sentiram nada. Continuaram com o corpo normal, vivendo, reproduzindo. Aquela leva morreu e aqueles poucos indivíduos ali nem sentiram a doença. Então, tem essa questão mesmo de indivíduos mais fortes. Isso aí é genético também, né? Isso também é genético. Sim. Não podemos descartar essa questão. Porque, assim, a resistência, ela é um fator genético. A resistência a doenças também. Tanto que, a gente estava falando de coronavírus, os médicos já avaliaram, nesse tempo de pandemia, que tem pessoas que têm resistência ao vírus da COVID também. Mas isso aí é casos muito raros, entendeu? Pessoas que não vai dar nem cócega, não vai fazer nem cócega. Mas isso aí não é uma regra, entendeu? Isso aí é uma exceção, uma exceção mínima. E isso aí é a mesma coisa no peixe, né, né? Tem doenças que matam peixe rápido e tem peixe que não faz nem cócega, né, cara? E é a mesma espécie, mas ele tem uma capacidade imunológica que responde aquilo ali e aquilo ali passa batido, entendeu? Então, isso é bacana. A gente manter esses indivíduos e fazer um progresso na criação... É muito importante, né? A gente ter esse olho clínico também, essa visão de detectar isso na hora. E por isso que eu digo, a gente tem que conversar com a nossa criação de peixe, né? A gente tem que conversar, a gente tem que ter um diálogo, a gente tem que ter uma comunicação ali. Pra gente não observar, não tiver o olho clínico, a gente vai deixar muita coisa passar batida, desapercebida, entendeu? E coisas importantes. É verdade. Poderia fazer toda a diferença na criação. É a mesma coisa da alimentação. Queria falar contigo agora sobre alimentação. Aqui, eu utilizo basicamente farinha de minhoca, eu utilizo patê em quantidade bem comedida, bem pequena, muito pequena, porque o peixe vai ficar beliscando ali, né? E o patê, eu acredito que ele é o pouco que se torna muito, porque ele é aquela pedrinha que tu joga ali na água, né? Com a gelatina, com aqueles ingredientes pra poder aglutinar. Os peixes ficam bicando ali, bicando, bicando. e acaba que alimenta todo mundo, cara. Tipo assim, entendeu? E é um alimento super válido, assim. Em questão de nutrição, eu posso levar você, cara. Eu nunca vi peixe mais saudáveis do que quando é criado com patê também, né? Agora, eu utilizo também flocos. E a qualidade da água, como que fica, Dias? Isso é uma coisa que eu não perguntei pra você. Não, eu já utilizei. Então, eu já utilizei patê que eu não usava glutinante. Eu não usava glutinante na fórmula. E ele esfarelava na água. E esse tipo de patê não é legal. Esse tipo de patê eu não recomendo. Porque ele vai deteriorar a água, sim, rápido. Entendeu? Por mais anculária que você tenha, por mais corredora que você tenha, equipe de faxina no aquário, mas esse tipo de patê, ele parece que ele... Ele muda a molécula, né? Isso aí, isso aí, isso aí. Ele entra a nível molecular na água. Aí já acaba com tudo. Ele apodrece a água mesmo. Agora, o patê, quando ele é feito com ingredientes glutinantes, ele desce até o fundo. Ele tem um peso molecular bem alto. Então, o que acontece? Ele não se mistura com as moléculas na água. Então, o peixe vai ficar bicando. Claro que você vai colocar na quantidade certa, né? Pra você poder comer e acabar logo, a desengolir logo. E, assim, tendo alguns caramujos no aquário, assim, tipo a ampulária, que eu recomendo também, eles vão acabar com o restinho que ficou ali e acaba mesmo, assim. E você não tem um déficit, assim, na qualidade da água. Não tem um déficit, não tem. Eu já percebi isso, entendeu? Só que, assim, não é um alimento pra tu usar como base. Agora eu vou falar a base minha aqui mesmo é o náupio, tanto pra adulto quanto pra alevino. O náupio de artêmia, ela é a base da alimentação minha, da minha criação. Porque o resultado, pra você ter... É, a minha também. Entendeu? O náupio, ele serve tanto pro grupo adulto quanto pro grupo alevino. Entendeu? O grupo adulto, ele também vai encher. Entendeu? Mas pode falar. Você tá pra falar. E com ração, você trabalha com o quê? Então, com ração... Com seus grupos. Com ração, eu trabalho com a farinha de minhota. Eu trabalho com ração nacional. Eu utilizo a maramar, forte flocos. Até eu fiz um vídeo no canal. Eu utilizo a maramar, forte flocos, vitaminas nacionais. É uma ração que funcionou bem. Ela cumpre o que realmente tá na embalagem, que é a presença do alho. Tem forte composição de alho. Ajuda também, né? Tanto na verminose, quanto na imunidade, na imunológica. O alho é um ótimo ingrediente. Um ótimo... Como é que se diz? Ele é um ótimo aditivo na alimentação pra poder aumentar a imunidade. Até da gente, né? Até da gente... Ele dá anticorpos, né? Para os peixes. Ele é um reagente, na verdade. Então, o que acontece? E eu utilizo também a ração hyphen também. A hyphen que é asiática, né? Ela é importada, hyphen. Eu tô gostando muito. Essa hyphen, o cheiro dela é de espinafre. Eu acho que o ingrediente dela predominante é o espinafre, mas são ingredientes naturais. Porque essas rações importadas, elas vêm com um ingrediente muito... Uma matéria-prima muito boa. E elas vêm também com a proteína animal, né? Ela vem com a proteína animal. A maioria das rações nacionais tem esse déficit. Realmente, na maioria das rações nacionais, a matéria-prima é mais... Nesse ponto, é proteína de soja, proteína vegetal. Só que a proteína vegetal, ela tem uma absorção baixa, ela tem uma pouca absorção no peixe e ela produz muitas fezes, entendeu? Já a proteína animal, ela já é o contrário. Ela tem uma alta absorção no corpo do peixe, do gupi, no caso, e ela tem uma redução de fezes muito alta, reduz muito a quantidade de fezes. Então, a absorção dela é maior. É isso aí que a gente quer. A gente quer é o quê? É a absorção maior. A gente não quer fezes. A gente quer que o peixe absorva. E o peixe fique saudável com aquilo ali, né? Então, a alimentação... A alimentação a nível, vamos dizer assim, inteligente, vamos dizer assim. Vamos falar de alimentação inteligente, nutrição inteligente, vamos usar esse termo. Então, eu utilizo também... Eu utilizo também microverme, entendeu? Mas também comedido também. E com muita higiene na cultura. Microverme tem esse detalhe. E muita gente não sabe, mas tem que ter muita higiene na cultura. O esporte tem que ser muito bem higienizado, entendeu? Não pode ser tudo assim, num dedão, sem lavar a mão. Tem que lavar a mão antes. Se você for usar o dedo para poder passar para você... Tem que lavar a mão. É, tem que lavar a mão, né? O pessoal fala assim, é fezes cura, sai metendo a mão. Não, vai contaminar, entendeu? Porque o microverme ali, a cultura é muito... Agora, um que eu dava também, eu parei, porque não dou sorte, é a inquitréia. Eu não dou sorte com inquitréia. Sempre que dá uma coisa errada ali, entra uma mosquinha, e daqui a pouco começa... Elas somem da noite para o dia. Então, inquitréia eu parei. En inquitréia eu parei, entendeu? Parei, entendeu? Agora, a minha base é essa. É a ração... É a alimentação. Hã? É, na aula de artêmica, trabalho com duas ações muito boas, cara, que é a Dr. Buster. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar, Gato. Já ouviu falar, Gato. Ela tem um custo elevado, mas o rendimento dela é muito legal. Sim. Só que ela também tem problemas. Você tem que dar na medida certa, cara. Você tem que achar a medida correta. Sim. Porque, senão, ela começa a deixar uma ração forte também. Ela tem um cheiro muito forte. E ela é base de aloe vera, de alho também, de crustáceo. Ela tem um cheiro bem forte. E trabalho com o tropical. Eu já falei de banana, né? Sim, sim. Isso eu dou para todas as minhas as minhas minhas. E quero começar, quero... Você está me devendo um pateio e uma camiseta. As coisas que você está me devendo. Está perdendo. Está notável. Está notável. E uma coisa que a gente vai... Que não tem aqui em São Paulo. Aqui em Julei, por exemplo. Que a gente pode... Que eu acho muito legal a gente fazer esse intercâmbio é esse trabalho com a tênia, né? Sim, sim. Com certeza. Aqui em Julei, por exemplo, tem uma loja que vende. O Sisto. E é caríssimo. O Sisto. O Sisto. É. Entendi, entendi. Legal, legal. Legal. Pode fazer esse intercâmbio aqui. Com certeza, com certeza. Eu acho assim, é a base minha, é a alma da criação de grupo que é o Náutico Cartel. Se não tiver... Sim, sim. Se não tiver, dá ruim mesmo. Porque é assim, você perde em crescimento, você perde em... Porque assim, não dá para você usar a sua ração e empater. Não dá, não dá. Por mais que as pessoas falem, mas existem os mitos, né? Existem os mitos e as verdades. Então, as verdades são aquilo que são comprovados na prática, né, Tânio? Assim, que teoria é uma coisa que pode ser comprovada ou não, uma teoria. Eu posso criar uma teoria agora, mas pode ter com uma comprovação que realmente é ou pode ser jogada por terra. Então, acredito que assim, tem muita gente que se baseia muito no que lê só. Eu não. Eu só gosto muito do que eu vejo na prática. Eu converso com os amigos também e a gente chega a um senso comum. Ah, aconteceu contigo isso também? Aconteceu. Então, acredito que assim, a literatura é importante? É. Mas eu acredito que a experiência, o empírico, ele tem um peso muito, muito forte também. É, o que você vive na prática, acho que a teoria é muito bom, né, você ter, só que a prática é fundamental, né, para o negócio dar certo. E também tem tem a particularidade de cada um, né, Dias. A gente estava falando do Clávio, por exemplo, né, que é lá do grupo também. A água que ele tem lá, né, isso já várias pessoas, vários amigos lá do grupo já falaram. Pô, os peixes dele são lindos, maravilhosos, só que quando vem para cá, pô, é claro que o peixe dele vai sentir. Ele vai pegar uma água completamente diferente, é uma água com uma qualidade inferior, né. Pouco mineralizada, pouco mineralizada, porque a água de Marantial é muito mineralizada, faz uma diferença muito grande, né. Sim. Porque pouco a gente sabe, né. Não é isso, né, meu amigo? É, é, não. É, às vezes a gente, né, puta, muita gente me pede, manda para mim peixe para a Fortaleza. Não mando, cara. Não mando para norte e nordeste, não mando primeiro, porque a logística é muito complicada, cinco, seis dias, né. E o Gupe não aguenta isso. No máximo quatro dias. Mas ele vai chegar... No máximo quatro dias, na minha experiência, no máximo quatro dias. E num sapo bem oxigenado, né, uma quantidade de oxigênio bem legal, entendeu? Mas ele realmente é um peixe que ele não não aguenta muito o confinamento também, não. Acho que o estresse balançando, né. Aquele que é a tortura para o animal, né. Eu mesmo, assim, quando eu enviei para longe, que eu via que estava no prazo, eu enviava com uma dorzinha no coração, para ser sincero. Porque realmente é uma coisa... É, é uma judiação para o animal, né, cara. Eu estava pensando, como é que o bicho deve estar nessa hora. Mas, assim, entendeu? Cara, já tive uns dois, três que ficaram muito bravos comigo, né, porque os caras gostaram. Eu sei que quando a gente gosta do peixe, né, tem uma afinidade com uma linha, né, aí o cara, não, manda para mim, porque eu quero. eu falei, cara, eu não posso te mandar. Não é por maldade, entendeu? Mas é por uma preservação do animal, né? E por uma saúde do animal que se consegue nem para mim. Respeito da vida. É verdade. Respeito da vida. Respeito da vida. É, e aí ainda tem todo o processo de adaptação, né? Então, você imagina o peixe como fica, né? Isso que, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito. Verdade, verdade. Então, você tem um processo de adaptação. Eu, no meu início, aliás, até hoje eu faço isso, cara. Eu tenho dois dias na minha semana, agora eu vou fazer um merchandising mesmo aqui, tá? Mas dois dias da semana, eu faço entrega direto para cliente, cara. É verdade. Eu pego, por exemplo, um dia vou para São Paulo e Grande São Paulo, né? E um dia eu vou para Campinas e a região de Campinas. É verdade. Eu faço isso, cara, porque eu tenho esse tempo, tá, para fazer isso. É verdade. Né? Então, eu vou entregar isso para, claro, eu não saio de casa para entregar, fazer uma entrega, né? Tem que ter todo um, né? A gente vai fazer um remanejamento, mas, assim, eu tiro dois dias por quê? Exatamente, porque às vezes você pega um animal, cara, que você vai mandar para São Paulo, por exemplo, mesmo sendo daqui de Jundiaí, às vezes demora um ou dois dias. Cara, para você ter ideia, os peixes que eu mandei daqui para o Rio chegaram mais rápido do que daqui para São Paulo, cara. Caramba, dentro do próprio estado. É, sabe por quê? Caramba. Eu estou a 30 minutos de São Paulo. Jundiaí é 30 minutos de São Paulo. E sabe por quê? Porque é tudo rodoviário. Então, os caras mandam para uma logística, né? Eu sinto o logístico deles, que daí vai para um outro, para uma outra parte. Então, nessa brincadeira, o peixe andou aí uns 100 quilômetros de caminhão que era para andar a 30, entendeu? Caramba. Doideira. E aí, o cara recebe com dois dias. E aí, no Rio, não, cara. E aí, é rápido. eu posto o peixe para vocês aqui cinco e meia da tarde e no meio-dia está aí com vocês, cara. Legal, bacana. Você viu? Não sabia também dessa curiosidade, não, que aí em São Paulo era complicado, não. Caramba, eu estou sabendo. tem muita particularidade. Às vezes, eu prefiro, cara, eu prefiro realmente pegar um dia para fazer entrega, entendeu? Eu faço aí cinco, seis entregas, entendeu? Melhor, né? Que valham a pena, obviamente. Fica com desencarga de consciência. Exatamente. Não compromete com isso, não te compromete na questão de dar algo errado no caminho, na analogia, turística, né? E você... Bacana, bacana. Então, beleza. Aqui também eu já fiz muita entrega, rapaz. Com essa pandemia deu uma certa queda, mas eu também ia para o metrô, aqui eu fazia via metrô. Aqui o metrô ia para tudo quanto é lado, para a entrega. Eu já criei neocaridina também, não cheguei a comentar assim. Aí eu vendia muito. Neocaridina, na época, eu vendia muito. Hoje em dia, eu não crio mais neocaridina, entendeu? Porque é muito frágil também. Aí existe muita perda, Porque é um camarãozinho pequenininho também, né? O cara não tem perda nenhuma de neocaridina, velho. Não, assim, eu vou falar, era muita perda, não sei porquê, mas assim, mas eu consegui reproduzir eles, bacana mesmo, consegui reproduzir para caramba. eu criei o Glowdream, Glowdream, aquele azulzinho, e o azul escuro e o vermelhinho, o vermelhinho, o vermelhinho. Aí, mas assim, mas, tipo, não tenho muito mais vontade de criar, sabe? Não tenho mais vontade de criar, assim. Porque, acho assim, para mim, na minha opinião, vou falar a verdade de você, o peixe que tem maior saída comercial é disco e gupo. Vamos entrar no contexto até a nível de utilidade pública, um informativo para quem quiser se inteirar nisso. Na minha opinião, o peixe que tem mais procura é gupo e disco, cara. Não tem nenhum que bata ele. Nenhum. Entendeu? São os dois, os dois, cara, que são fantásticos, Até mais do que beta. Até mais do que beta. por ninguém parece. Porque beta, eu já percebi o seguinte, beta é o seguinte, long tail, ele tem saída, agora o placate também, ele não tem tanta saída, a não ser que seja você vender para outro criador, um cara que conheça o valor daquele peixe, mas o beta também, ele é bem mais abaixo do golpe em questão de procura, bem mais abaixo. Tem peixe que não tem... Eu tenho bastante long tail, aliás, só trabalho, a grande maioria é long tail e pro alto tail, tá? São as duas, as duas minhagens fortes. Agora eu estou desenvolvendo mais alguma coisa relacionada a candy, por exemplo, né? Que eu gosto também, acho legal, mas também não é o que eu amo fazer, assim, cara, minha paixão realmente é golpe disco, cara. E neocaridina eu gosto também, tá? gosto porque ela não me dá trabalho, eu acho que é... Eu sempre gostei de camarão, velho, ser marinho, né? Quando eu... O camarão de água doce, o mais conhecido, é o pitu, né? Não é pitu? É um peixe sem grava, não é um crustáculo sem grava. Esquisito. É agressivo também, ele é agressivo, ele é predador também, pega a pele. Predador. É bem agressivo, ele é bem agressivo. Aquela lagosta vermelhinha também é bem agressiva. Eu tenho filtradora, tenho filtradora, essa é a coisa. A filtradora é bacana, ela só fica lá assim, pegando lá os negocinhos lá da água, não é água. Filtra água, filtra água, é legal, é quase uma acolidora. É verdade, tem um caranguejinho também redondinho que ele fica enterrado nas pedras, mas ele é aquático mesmo, eu nunca mais vi, eu tive uma vez só na vida. Eu não sei qual... É de água doce? De água doce, ele é de água mesmo, ele é tipo um siri de água doce, ele fica enterrado nas pedras. É muito bonitinho, eu nunca mais consegui achar, ele é redondinho, ele não é caranguejo de areia, ele é caranguejo de água mesmo. Eu nunca mais consegui. Eu vou procurar isso aí, e vou falar com o meu sócio, cara, ele tem tanto peixe lá, que, bom, ele trabalha com carnívoro, ele trabalha com carpa, trabalha com quíngue, né, e ele cria isso, né, os tanques que ele, são pra ele, tem 39 tanques, cara, que é, de criação. Entendeu? inclusive a traíra, até falei pra ele, puta peixe bonito, velho, pra ele é um predador, né, que ele tira de traíra, e ele, ele tira muito a traíra, e tudo que você imagina, umas traíras bonitas, cara. Eu tenho trairão aqui, filhote, já tá crescendo já, cresce aqui na melhora, eu tenho uma na palha, eu tenho a palha também de outros peixes, outros peixes de ciclismo. Depois eu vou filmar, eu vou te mostrar lá no zap, lá. Eu tenho um filhote de trairão, eles são bem interessantes, porque é bem ativo, é bem ativo, não tem nada a ver com a Oplias Malabarico, a Oplias Lacerdae, que é o trairão, ele é muito ativo, muito ativo, ele vai atrás da comida, ele come ração, pega qualquer coisa, e ele não é territorial, ele é só predador, se for menor do que a boca dele, ele pega, mas se for peixe do mesmo tamanho ou maior que ele, ele não ataca, não tem aquele instinto de agredir, eu já tive o jejum. Mas não tomou com o dedo ali nem a pau, viu disso? Tá desse tamanhozinho, tá assim, tá desse tamanhozinho, mas quando ela começar a espichar, daqui a um ano já tá, deve estar com uns 40 centímetros, porque ela chega aí a uns, ela chega aí a uns 70 em aquário, 70 no máximo em aquário, mas fica bem grande, fica bem robusto, fica bem largona, ela fica muito bonita. Eu vou falar a você, eu já criei jumbo no passado, já criei muito polipteros, você conhece polipteros? Não. Ele parece um, depois eu vou te mandar o nome, você pesquisa, ele é africano, polipteros, a maioria são africanos, são importados, eles parecem um dragão, tem um monte de espinha nas costas, na madeira dorsal deles, é tudo modificado, é um monte de... parece aquele axolote, não? Parece o axolote, e na verdade, o polipteros, ele é um elo, ele é um elo, ele é um elo perdido, ele é um, ele tem um... uma mistura genética aí. Isso aí, ele tem uma... na escala evolutiva, ele está entre o peixe e o anfíbio, tanto é que quando ele é alevino, ele tem aquelas brancas iguais da axolote, sabe que ele... Ah, que legal. Todos eles têm aquela brancas iguais da axolote, todos os polipteros têm aquela brancas, e a cara deles lembra um pouquinho o anfíbio também, só que depois fica com uma cara meio de réptil, quando eles começam a amadurecer, eles ficam com uma cara de lagarto mesmo. Eu já tive a Englishere, grandalhona assim, tem até lá o vídeo, depois eu vou te mandar o vídeo dela, na época que eu tinha ela. Eu tinha a Englishere, eu tinha a... de Elieze, eu tinha a Senegal, os que são tudo sub-ordem, de gêneros, diferentes. Então são espécies diferentes. Então, o que acontece? Eu tive vários deles, cara, mas eu vou falar para você, eu nunca... Depois que eu vi o trairão adulto, foi até nesse meu colega que tinha estufa, um trairão adulto de 50 centímetros. Falei, cara, a gente tem aqui no Brasil um peixe que é magnificamente muito mais bonito. O trairão é muito bonito. É verdade, é lindo mesmo, cara. Ele é muito bonito, até o jeito dele, das peitorais dele balançar, é majestoso, o peixe é majestoso, cara. Não tem polipideros que batam de beleza, não tem. É verdade, verdade. Realmente, o polipideros ele é mais valioso porque ele é peixe de importação. então se tu pegar uma adeira desse tamanho tu vende ela a 350 reais, ela desse tamanho. 350 reais tu vende ela. Entendeu? Até uma dica para você, até uma dica. Se quiser entrar nesse ramo e tem saída. Tem muita, cara jumbista, muitos jumbistas apaixonados por lipideros porque eles são muito interessantes também, eles são muito curiosos. São peixes bonitos, tem a peitorais também, tem um movimento bacana. São peixes bonitos, se você olhar. Quando eu te mandar o nome lá, você pesquisa. É muito bonito. Tá bem. O Anglicere ele chega a quase 40 centímetros, mas ele fica bem grandão também. Só que ele é bem assim, ele é bem, quando ele vai ficando velho, ele vai ficando bem paradão. Ele é tipo a traíra normal, ele vai ficando bem de fundo, ele não é muito de movimento não. A Deleuze já é mais movimento e a Senegal já é super ativa. entendeu? Então, assim, mas a Trairão ela é fantástica. Trairão, na minha opinião, é um dos jumbos mais bonitos que tem. É brasileiro, né? É mais bacana. Acho que a gente perdeu aqui o sinal com o nosso amigo. Vamos esperar um pouquinho? Alô, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com o nosso amigo aqui. Vou dar a mensagem. Opa! Beleza, galera. Então, teve esse bate-papo maravilhoso aqui com o nosso amigo Daniel Segala. Teve esse problema técnico aí, né? Mas, tranquilo, vou colocar no ar esse bate-papo. Ficou valendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu faço um segundo round aí. tá bom, galera? Fica com Deus aí. Grande abraço. De vez em quando eu vou ter esse tipo de bate-papo aqui no nosso canal, tá bom? Continue acompanhando o nosso canal, dê seu like, dê seus comentários, diga o que você achou desse bate-papo. Tamo junto, Clube do Gupe. Bora criar peixe. Valeu, galera. Até o próximo.